Você quer começar a sua empresa contábil, mas você tem pouco recurso para investir. A pergunta que surge é, é possível você ter sucesso investindo pouco na contabilidade? Outra pergunta importante, quais são os fatores que você precisa levar em consideração para que você possa ter sucesso mesmo tendo pouco recurso? Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Mas duas coisas importantes, assiste o vídeo até o final, porque é um conteúdo completo para você. E segundo, já deixe o seu like aqui, porque eu sei que esse conteúdo vai gerar valor para você. Se você não gostar, põe um dislike depois, não tem problema nenhum. Combinado? Vamos lá. Primeiro fator que você precisa considerar. Antes, aqui é o ponto onde você está montando a sua empresa contábil, onde você vai começar. Antes disso, algumas coisas você precisa fazer. E aí você precisa levar em consideração que isso você tem que fazer antes. Por exemplo, se preparar tecnicamente para fazer a parte de rotinas de uma empresa contábil. Precisa fazer curso. Não tem como fugir disso, a não ser que você tenha uma prévia experiência em relação a esse assunto. Faz cursos, existem cursos que te ajudam nesse respeito. Tem cursos não somente nossos, mas de outras pessoas no mercado contábil que preparam nesse sentido. Então esse é o primeiro fator. Segundo fator, você precisa entender claramente o que você vai fazer assim que você abrir para conquistar os primeiros clientes. Ou seja, um marketing contábil para iniciantes. Existem técnicas que você faz com menor investimento, que não te dão um poder de tracionamento de carteira muito expressivo. Ou seja, não vai te permitir conquistar tantos clientes em uma velocidade tão rápida, mas te gera resultados. E o que você tem é investimento menor do que, por exemplo, você fazer outras coisas. Você precisa entender o que faz sentido você fazer e o que não faz sentido você fazer nessa fase inicial da sua empresa contábil. Então isso você vai aprender antes. Você vai ter o momento da sua abertura de empresa contábil, esses treinamentos você faz antes. Precisa de uma indicação? Me procura que eu te dou uma orientação em relação a isso. Tá bom? Segundo aspecto. Você abriu o seu escritório. O que você precisa entender? Aonde é que você vai usar o recurso que você tem? Como é que você vai alocar esse recurso dentro do seu negócio? E aí eu vejo um outro erro que acontece e que é muito comum. A pessoa se encanta porque é o sonho dela ter uma empresa contábil e o sonho tá atrelado ao fato de ela ter uma estrutura física. Ela vai lá, aluga uma sala, ela pinta essa sala, ela arruma tudo, decora, ela gasta dinheiro pra poder deixar a sala muito bonita e realmente fica bonitinha pra poder começar. Só que tem um fator. Não tem dinheiro depois pra gerar possibilidades de entrada de clientes através do marketing. Entenda uma coisa, cliente custa recurso, tempo ou recurso financeiro e você precisa ter estratégia. Então, ou seja, se você não tiver recurso, você limita o que você pode fazer. Então, qual é o ideal? Economizar o máximo que você pode com estrutura e focar na atração de clientes. Focar em chegar a uma carteira mínima necessária pra que você possa ter os seus primeiros resultados. Pra que você possa atingir o seu ponto de equilíbrio, pra que você possa então ter resultados. E aí, nesse ponto, você precisa ter um direcionamento. Por isso que eu falei que você tem que fazer o curso antes. E você precisa entender que precisa economizar e não pode se empolgar nessa fase inicial, porque realmente é difícil. Há 25 anos atrás, eu peguei dois clientes, quando eu comecei a minha empresa contábil, eu fiquei com esses dois clientes durante um ano. Eu fiquei um ano inteiro pra conseguir o terceiro cliente. Hoje, você não vai levar um ano pra gerar três clientes. Você vai conseguir gerar muito mais do que isso. Só que você precisa entender que o fato de você ter mais informação, não significa que você vai ter sucesso. E saber usar bem o dinheiro que você tem vai ser primordial. Existem dois fatores em relação ao dinheiro. Primeiro é quando você não tem dinheiro pra você ter resultados. Então, ou seja, isso te compromete, mas não impede de você ter resultados. O segundo fator é quando você pega o dinheiro que você tem e você usa mal. Isso também te compromete os seus resultados. Então, pra você gerar caixa, você precisa gerar os primeiros serviços, economizar o máximo possível e não tirar dinheiro da sua empresa, só se for em último caso. Se você trocar o seu emprego atual por ter uma empresa contábil, você se torna empregado, só que como CNPJ. Você se torna como esses PJs que nós temos aí, que são empresas, inclusive, que você vai abrir. O cara simplesmente tem um CNPJ, mas ele é um empregado. Porque ele gasta tudo aquilo que ele recebe. Ele não tem uma visão empreendedora. Ele não tem um negócio. Contabilidade não é como ser um PJ, entendeu? Contabilidade, de fato, é você ser um empreendedor. E pra você ser um empreendedor, você precisa ter uma estrutura de pessoas pra atender o mercado. Você precisa evoluir na contabilidade pra chegar ao nível onde você possa realmente ter uma empresa minimamente estruturada pra ter sucesso. Senão, você é simplesmente um autônomo na função de um CNPJ, no caso. E aí, você pode até ser isso, mas vai te limitar aonde você pode chegar. E não é isso que eu quero. Eu quero que você evolua na contabilidade, tá bom? Então, entenda uma coisa. Usar muito bem o seu recurso vai ser um grande diferencial nesse momento. Então, uma vez que você teve a orientação prévia, começou o seu escritório, não consumiu recursos necessariamente com coisas que não geram valor e entrada de clientes, alocou os recursos nos lugares que mais podem te dar resultado, começa a tracionar os seus primeiros clientes, e aí você não retira dinheiro da empresa, você reinveste o dinheiro que você tem. E há 25 anos atrás, quando eu comecei a minha empresa, eu vendi junto com meu pai uma vírgula que nós tínhamos. Eu matava frango, quem conhece a minha história sabe, eu matava frango, eu e o meu pai. E aí, nós vendemos a vírgula, meu pai pegou 50% do dinheiro da vírgula depois que pagou todas as despesas que ela tinha, o que sobrou me deu 50% do dinheiro na minha mão. E com esse 50% do dinheiro que eu tive, eu me mantive durante esses 12 meses, porque o faturamento que me gerava era muito pouco e não dava para me manter. Aí eu mantive durante esses 12 meses. E aonde é que eu comecei? Há 25 anos atrás. Aonde é que eu comecei? Na garagem do meu pai. Você deve também saber essa história. Se há 25 anos atrás eu comecei na garagem do meu pai, você não pode começar na sua sala hoje, na sua mesa, onde eu estou nesse momento, trabalhando de home office, com o nosso time todinho trabalhando de home office. Você tem vídeos no meu canal mostrando isso na prática. Então, o que eu quero que você entenda, eu até coloquei aqui as minhas anotações para não esquecer de alguma coisa importante, eu quero que você entenda efetivamente como é que você vai usar esse dinheiro inicial. E aí eu coloquei assim algumas coisas que você tem que priorizar. Primeiro, você precisa ter um site. E você pode ter um site simples, mas que atende as necessidades iniciais, ou um site muito bem elaborado que pode te custar muito mais caro. Qual é a minha indicação? Começa com um site simples, mas não significa começar com um site ruim. Não significa você começar com algo manco, que vai te gerar resultados. Não, não vai gerar resultados, porque é um site que não serve para gerar resultados. Então, começar com um site simples, com um projeto mais simples, mas um projeto que atenda as suas necessidades. Que tipo de site pode atender as minhas necessidades, Anderson? Tem vídeo também no meu canal que fala sobre isso. Recentemente, dias antes desse vídeo aqui, eu coloquei dois vídeos falando sobre site. Então, assista esses vídeos que você vai ter essa orientação que você precisa ter. Ou seja, você consegue sim começar do zero, você consegue sim começar com baixo investimento, você precisa saber aonde é que você vai alocar os seus recursos, você precisa entender claramente o que é que você tem que fazer para você ter esses resultados. Feito isso, eu tenho plena certeza que você vai realmente ter resultados na contabilidade. Acompanhe os meus conteúdos, conte com aquilo que eu posso te ajudar, porque isso vai fazer uma grande diferença. Aprenda com quem já chegou aonde você quer chegar. Esse é o lema desse vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo.